e aí e aí e aí e aí e aqui na lateral que que eu tava fazendo eu fui soltar embaixo aí eu soltar embaixo para cima e pera aí não precisa soltar embaixo não tem outro jeito de fazer essa amassada aí moral da história olha eu consigo fazer o amassado por aqui ó mas ela tá lá em cima eu pego a ferramenta enfim a ferramenta daqui daqui eu consigo ver o amassado nesse caso aqui eu já tirei ele já só tem mais uma pintinha ali para tirar certo consigo fazer o amassado daqui show de bola aí qual que é a moral da história aqui eu fazer o amassado de uma vez aqui ó eu tinha e tem aqui em cima ó ó ver ver se eu consigo pegar com a câmera é tá vendo ó é só eu fazer o amassado para zerar ele para mim não ter que cruzar a luminária entendeu aí se eu fizer ele do mesmo ponto que eu tô zerado aí é show de bola e aí ó um bom trabalho com uma mulher eu tô vendo uma amassada eu tô aqui ser uma sombrinha ali ainda aí agora eu vou bem na manha eu vou mudar a granulação é e assim que eu tiver com ele todo todo retirado nessa posição que eu tô eu vou mudar meu ângulo de visão ó mudei meu ângulo de visão aí eu consigo ver uma coisinha de nada é mais difícil trabalhar é porque a ferramenta eu só consigo encostar na ferramenta aqui na ponta e não tem um lugar segurando ela lá entendeu ela vai ser chato de fazer ele mas vou achar uma posição aqui da ferramenta tem que achar a posição primeiro e achar a ferramenta ó achei a ferramenta pertinho dele ó aí eu chego no meio do amassado ver aí eu trago a ferramenta ó e mudo meu ângulo de visão mudei meu ângulo de visão e mais uma coisinha certo então você sempre tem que estar isso você não consegue cruzá-lo em área você muda seu ângulo de visão mudou seu ângulo de visão você já é totalmente diferente pronto já se foi amassado vocês veem que foi mesmo quer ver eu posso catar ele aqui ó até o reflexo do lá fora ó e nada 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 ok